Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje vamos falar sobre automação de marketing, né? Vamos começar esse estudo. Mas antes, gostaria de pedir para você que se inscreva aqui no canal, tá? A gente tem vários vídeos aí de vários temas já, tanto o Orange como o Excel, né? Excel tem saído bastante vídeo aqui. Aqui, linguagem R, projetos em Python, projetos no Google Planilhas e Data Studio, conteúdo de marketing, tablô e clique, né? Por enquanto são esses projetos aí que a gente tem. E caso você queira falar mais rápido comigo, né? Eu recomendo que você me procure aqui no LinkedIn, Felipe Arruda Matos, o Felipe Matos de Arruda, aqui no meu nome, né? Me manda um convite lá e pode me mandar uma mensagem que quando eu ver eu vou te responder, tá? Eu respondo mais rápido por aqui. Bom, então vamos começar aqui nossa apresentação. Bom, automação de marketing, simplificando processos. O objetivo desse treinamento é estudar os conceitos e as boas práticas de automação. Como ela pode auxiliar no negócio e otimizar processos. Bom, a gente tem aqui um pouco do nosso conteúdo programático. Primeiro a gente vai ver o que é automação, né? O conceito, os benefícios da automação, contras da automação, né? Os desafios que se pode enfrentar enquanto está nesse processo aí de automação. e algumas ferramentas que a gente vai ver. Bom, automação, ela é uma técnica usada para operar algo automaticamente. Essa prática visa economizar tempo, eliminar o erro humano e, o mais importante, resolver problemas. Se identificado, alguma tarefa repetitiva e que demanda tempo, ela pode ser passiva de ser automatizada, né? Então, por exemplo, injetar informações repetitivamente em uma planilha, né? Você pode automatizar esse processo, né? Alimentar um CRM com novos leads. Preencher, né? Informações que vêm de um Google Forms, por exemplo, que é um projeto que a gente vai fazer no futuro aqui. Então, vamos supor que você é um recrutador, né? Ou você é uma assessoria aí, por exemplo, de marketing. E você coloca lá um formulário do Google, né? Para você receber novos leads, receber novos contatos de clientes, com base nesse formulário. Então, você pode pegar essas informações do formulário e colocar numa planilha do Google Forms, por exemplo. Em essência, o objetivo da automação é ser aplicada para diminuir o uso de mão de obra humano, né? Então, por exemplo, cada vez que eu, sei lá, faço uma campanha de anúncio e isso me gera dados, eu tenho que ficar pegando ali e baixando relatórios de performance, né? Dentro da plataforma, isso leva tempo. Eu vou ter que, sei lá, exportar isso para um Excel, para um CSV, fazer algumas transformações nos dados e colocar na minha planilha Excel ou na minha planilha do Google Planilhas, por exemplo. Então, isso leva muito tempo, né? E é uma mão de obra humana, né? Então, que está sendo ali reproduzida. Bom, aí você vai me perguntar. Tá, diminuir o uso da mão de obra. Mas em qual campo? A automação, ela é possível em vários campos. Tanto no campo industrial, comercial, residencial, marketing, nas vendas, né? Ali do cliente, e-commerce, enfim. A automação, ela está presente em muitos campos. No campo industrial, por exemplo, a gente tem a fabricação de carros, né? De um automóvel. Não é só o operário que vai lá e faz algum processo no carro, não. Ele tem várias máquinas trabalhando também para auxiliar no processo de fabricação de um carro. Comercial. Bom, vamos supor que você tem uma plataforma ali, né? De vendas. E você tem ali um sistema de precificação, né? Então, um software pode te ajudar nisso, né? Pode te ajudar no cálculo ali do montante, no cálculo ali de uma DRE, por exemplo. No cálculo ali de uma venda. No residencial, por exemplo. Pode ter algum software que vá administrar ali, por exemplo, a verba, né? De cobrança ali, a cobrança ali de cada condomínio para auxiliar ali na implementação de alguma nova... Nova atividade ali para o condomínio, por exemplo. Ah, vamos instalar o uso de câmara, mas isso vai demandar o custo para cada morador, né? Então, você tem que distribuir esse valor entre todos, né? Para ajudar a pagar esse custo. Ah, o condomínio tem um funcionário da limpeza, né? Cada funcionário, cada morador tem que pagar uma certa quantia para manter esse funcionário. Então, isso pode ser uma demanda aí de automatização para ajudar o síntico, por exemplo, a gerir melhor esse custo. No marketing, onde mais tem automação, a gente vai ver muito aqui. Tem vários softwares para esse campo, né? Mas, por exemplo, marketing. Você pode automatizar na parte do seu lead, por exemplo. Ah, eu fiz o primeiro contato, né? E esse lead, ele é qualificado. Então, no momento que você colocar que ele é qualificado, esse lead pode ir para uma nova esteira para ser uma possível venda, né? Um possível fechamento aí de um cliente. Bom, automação de marketing, que é o último aqui, ela é usada nessa área, né? Para automatizar processos, ações e reduzir trabalhos manuais. Aumentar a eficiência das estratégias. Bom, os benefícios, já citei alguns, mas aqui a gente pode falar mais produtividade para a equipe, né? Então, imagina enviar e-mail para cada lead da sua base. Hoje, ninguém mais faz isso. Hoje, tem vários softwares, né? Que fazem disparo de e-mail. Alguns até open source, como a gente vai ver aqui futuramente. Então, existem ferramentas para auxiliar a equipe nessa tarefa. Enquanto focam em energia e outras coisas. Eu já trabalhei, pessoal, com duas ferramentas. Com o Maltic e com o MailChimp. E é muito incrível porque você escreve, você cria lá dentro um e-mail, né? Coloca uma imagem do e-mail, faz um HTMLzinho ali dentro, né? E você tem uma base ali dentro que você pode trazer de diversas formas. Seja como uma lista do Excel, como uma lista CSV. Enfim, vários formatos que você pode importar ali para criar a sua base de contatos, né? De leads. E você pode disparar esses e-mails ali, né? Esse e-mail criado para esses vários leads, né? Com base no campo e-mail que cada usuário ali, cada lead tenha. E é incrível porque você vê dentro da ferramenta quantas pessoas receberam, quantas pessoas abriram, né? A porcentagem de pessoas que abriram. Isso é bem legal para você ver também a sua estratégia, né? Se os seus e-mails estão sendo efetivos. Bom, menos erros, né? Então, às vezes a gente pode esquecer de acompanhar a evolução de um lead, enviar um e-mail no horário certo, né? Então, é possível também programar o horário certo para fazer alguma automação, alguma atividade que o software vai desempenhar. Levar algum dado de um CRM para uma planilha. Por exemplo, eu já trabalhei com o Zoho CRM, por exemplo. O Zoho CRM, ele era conectado a uma ferramenta chamada de marcar reunião, né? E aí, toda vez que alguém marcava uma reunião ali com base no preenchimento de um formulário dentro de um site, essa informação era levada para dentro do CRM como um novo possível lead, né? E aí, o SDR ali, que era o pessoal da venda, entrava em contato posteriormente e começava a nutrição desse lead. Bom, governança facilitada. Conforme a complexidade do negócio vai crescendo, mais pessoas estarão envolvidas, dificultando aí o entendimento de toda a operação, né? Então, conforme um negócio pode começar pequeno, né? Ali, sei lá, simplesmente com o site e com a basezinha que vai sendo alimentada. Mas só que conforme vai crescendo, você vai precisar aumentar o caminho, né? Automatizar esse caminho para que não tenha gente perdendo tempo simplesmente colando dados de um lugar para colocar no outro, para outra equipe trabalhar. O software vai fazer isso para você. Você vai estar preocupado em fazer outras coisas mais importantes, como cuidar do negócio, por exemplo. Então, codificar parte do processo pode ajudar você a obter um controle melhor, né? E os desafios da automação? Tudo isso envolve custo, né? Criar uma solução de automação não é barato, né? Ele não é grátis, muito menos. Se tem alguma coisa de graça para você, outra pessoa está pagando. Então, ela pode ser eficaz, mas pode ser demorada e caro, né? Então, implementar uma ferramenta aí pode ser caro. Muitas ferramentas são em dólar, né? Você tem que buscar, possivelmente, algumas alternativas, né? Por exemplo, SuperMetrics, né? SuperMetrics é uma das ferramentas referências aí de API, né? Com base na extração de dados de plataformas. Porém, é caro, né? Em dólar, você tem que pagar. Então, por exemplo, uma alternativa ao SuperMetrics seria o Extract, que já é uma ferramenta brasileira, né? Mas ela também tem suas limitações em frente ao SuperMetrics. Bom, desculpa. Automação não significa inteligência, tá? Conforme o negócio vai sendo operado, Algumas automações podem ficar vulneráveis fora desse processo. É importante o uso de funções e revisão dessa implementação. Não basta, simplesmente, a gente ir lá, criar uma regra de negócio, colocar dentro do software e ele vai fazer tudo e vai ser melhorado sozinho. Não. Quanto mais automações você faz, mais revisões você vai ter que fazer nesse processo, né? Então, treinar a sua equipe ou contratar um profissional de marketing que tenha experiência em automação, pode ser caro também, hein? Por exemplo, eu era web analítico junior no ano passado e, basicamente, eu cuidava dessas integrações do processo do CRM, ajudando o pessoal de SDR. Basicamente, eles me pagavam, né, ali todo mês para eu cuidar dessas automações, para eu ajudar o pessoal a metrificar algumas coisas. Então, é caro, né? Eles pagavam tanta ferramenta quanto me pagavam para cuidar desse processo. Bom, governança facilitada. Conforme a complexidade do negócio vai crescendo, mais pessoas estarão envolvidas, dificultando o entendimento de toda a operação. É claro, né? Conforme vai aumentando a complexidade, muitas pessoas vão ver aquele a grosso modo no início e não vão entender nada. Então, você precisa também gastar parte desse tempo documentando esse processo, né? Eu lembro que, quando a gente criou um painel inteligente, a gente tinha que documentar todo o processo, onde estava a carga, como ela era executada, para onde levava esses dados, para qual planilha do banco era alimentada com esses dados para ser conectada a um relatório. Então, tudo isso tem que ser documentado. Bom, ferramentas de automação. O site G2, ele reúne uma lista com mais de 200 ferramentas de automação disponíveis no mercado atualmente. Então, você vê que é essencial nos dias de hoje, né? Com o avanço, por exemplo, do Big Data, grandes quantidades de dados, se tornou impossível trabalhar com algumas informações manualmente, né? Mas, você precisa escolher uma ferramenta ideal para o seu negócio. Isso demanda um certo tempo de estudo, né? Você deve observar as funcionalidades, a curva de aprendizado, né? Então, se o software demanda uma curva de aprendizado muito grande, você vai passar tempo estudando aquilo ali, para deixar o negócio redondinho, né? Customização. Você tem que ver se a ferramenta se adequa ao seu negócio também. As integrações. Pô, eu já uso algumas ferramentas, e esse novo software de automação? Ele conversa com essa ferramenta que eu já uso? É possível integrar ela? Esse meu software, ele disponibiliza relatórios? E o principal, né? É caro para mim? Eu vou conseguir manter essa operação? Porque isso leva tempo, estudo e custo, né? Então, uma dica é experimentar começar do básico, né? Desenhe um workflow do processo. Eu vou trazer isso posteriormente, para a gente ver alguns exemplos. Então, desenhe um workflow a ser automatizado. E, posteriormente, estude uma ferramenta que se encaixe melhor nesse processo. É realmente desenhar, né? Esse processo de venda, de automação que você está querendo. E depois ver se essa ferramenta, ela se encaixa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no link, né? Já estava com o Henrique aberto. Best Marketing Automation Software, né? Então, aqui no site do G2, ele fala aqui, ó... Marketing Automation Software, Automates Marketing Actions or Texts, né? Então, são softwares para automatizar ações de marketing ou tarefas. E, ó... Streamlines Marketing Workflows, mensurar, né? Campanha de marketing, enfim. Então, aqui a gente tem o Segmental, por exemplo. A classificação, a linguagem, né? Então, por exemplo, quero ver... Ah, português, por exemplo. Quero ver se tem ferramentas de automação em português. Tem sim, ó... HubSpot, que é muito... Famoso, né? Aqui. Tem o ActiveCampaign, tem o Insider, Clavio, é o MailChimp. Citei ele agora, né? Salesforce, que é muito complexa essa ferramenta aqui. Aliás, um profissional de Salesforce ganha muito bem o desenvolvedor. Várias empresas procuram por um profissional que conheça, que domine as ferramentas. Bom, e uma aqui que eu já trabalhei também. Vamos procurar pelo Zep. Né? Vamos ver se ele reconhece aqui. Ó, o que o Zep pode fazer. E aí, aqui, ó... Lot of Things, muitas coisas. Nós usamos ele pra generalizar e automatizar textos e e-mails para novos inscritos. Quando eles pegam ali um formulário, né? Do nosso website. Então, você vê que dá pra integrar bem, né? Tá aqui, ó. Enfim, você pode... Eu deixo aqui esse link dentro da apresentação pra você ver aí, né? Vamos ver aqui o pricing, por exemplo. Meu computador aqui tá um pouco lento. Tô gravando também junto à apresentação. Mas, enfim, pessoal. Deixa esse site aqui pra vocês, tá? Pesquisem, né? Vejam melhor esse negócio. Você vê aqui que o... Que é desenvolvido, né? Pelo... Pelo... Pelo ECG2 Grid. Então, é bem interessante, tá? Bom, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês deixem um like. Compartilhe com mais pessoas que estão estudando. Automação de Marketing é um campo essencial pra quem quer ser um analista de dados, um cientista de dados, um profissional de CRM, principalmente. Tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.